Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí assistindo a gente. Hoje eu estou aqui em nome da doutora Albertina, recebendo um pessoal muito diferente. Queria dizer para vocês que eles são muito coloridos aqui, eles trouxeram muita coisa bonita, muita coisa colorida. É o pessoal do Movimento pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo. Eles vão aqui falar um pouquinho sobre sustentabilidade, atitudes responsáveis, boas práticas e reciclagem. Eu acho que são temas que estão super em voga, super importantes, que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Então, para falar sobre isso, a gente vai chamar aqui hoje a Cláudia Saleme, a Cláudia Vison e o Neilton. Daqui a pouco vai chegar o Fernando. Eu estou muito contente de estar aqui apresentando esse pessoal. Meu nome é Andréa De Cales, eu sou naturóloga, então eu trabalho com terapias naturais. Não por acaso a doutora me pôs aqui para mediar hoje essa mesa. Então, fico muito contente de receber vocês aqui na nossa casa, na Secretaria da Saúde. E espero poder aprender muito com vocês hoje aqui. Tá bom? Compartilhar e dividir e entender um pouquinho mais. Ok? Por favor, Ricardo. Boa tarde, boa noite e bom dia, né? Aprendendo com a Andréa. Eu sou a Cláudia Saleme. Gostaria de agradecer a oportunidade concedida pela Secretaria de Estado de Saúde, em nome da doutora Albertina, que é a coordenadora do programa Saúde do Adolescente, que fez o convite para o nosso grupo do Movimento Estadual ODS São Paulo, da Agenda 2030, estar aqui hoje para dialogar o que vem a ser os objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos e a importância dessa agenda planetária. Não é uma agenda brasileira, é uma agenda do planeta Terra. E de que forma nosso grupo aqui vai estar conduzindo as experiências sobre sustentabilidade, sobre atitude, atitude seja ela pessoal ou coletiva, a reciclagem e as boas práticas. Eu vou, no decorrer do nosso diálogo, eu falo um pouquinho mais de alguma experiência minha, porque eu vou estar mediando o grupo e vou dar oportunidade para a Cláudia Visoni, para o Neilton e o Fernando, que está chegando, falar melhor sobre as experiências deles. Mas eu não sou paulistana, me sinto uma filha adotiva desse Estado com um orgulho imenso. Eu estive 14 anos na Amazônia, sou pesquisadora de mato, da floresta mesmo, na área indígena. Então, é uma grande oportunidade poder estar aqui e falar por que eu também faço parte da mesa na discussão sobre os resíduos. Está bom? Claudinha? Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito legal falar para pessoas de vários lugares que vão assistir a gente. Eu sou jornalista, sou ambientalista, sou agricultora urbana, eu planto comida aqui na cidade. Sou permacultora. Então, eu gosto muito desse assunto, mas eu não gosto muito de resíduo. Assim, lixo. Lixo não é para existir. É legal que você me achará, comentou, que trabalha com comunidades indígenas. Outras civilizações vivem sem produzir nenhum lixo. Então, esse deveria ser o nosso objetivo. A natureza não tem lixo. Tudo que está na natureza se recicla eternamente. E a gente não tem um lugar para depositar lixo. Nosso planeta e a nossa vida não foi organizada para ter resíduo. Então, por enquanto, a gente está dando um jeito de enterrar por aí em aterro sanitário o resíduo. Mas essa solução não vai durar para sempre. Daqui a pouco a gente vai ouvir aí o trabalho muito bacana dos catadores. Mas a minha contribuição, eu falo muito aqui no ponto do lugar da cidadã. E eu acho que é possível, sim, a gente... Primeiro, eu acho que é possível, sim, a gente criar uma sociedade onde lixo não exista. É um pouquinho mais complicado. Mas o nosso dia a dia é possível, sim, hoje. A partir de hoje, a gente reduzir talvez 80% do lixo que a gente produz. Assim, semana que vem. Quem decidir falar, eu quero não produzir lixo, semana que vem consegue estar produzindo menos 80%. Quer ver? 50% já vai embora fácil, que é o resíduo orgânico. Basta você ter um composteiro minhocário em casa e fazer compostagem de poda de jardim. Pronto, 50% já foi embora. Aí os outros 30% a gente pode ir discutindo. E isso tem a ver com opções de consumo. Opção de reduzir ao máximo o plástico. É muito legal que ultimamente tem rolado aí umas campanhas contra canudo. De repente a gente acordou para a realidade que canudo é uma coisa absolutamente desnecessária. E que a gente vem usando há décadas. Então, acabou, ninguém precisa de canudo. Sei lá, se a pessoa tem um fetiche por canudo, existe canudo de metal. Vai lá e compra canudo de metal. Escova de dente. Escova de dente pode ser de bambu. A minha escova de dente é de bambu. Sei lá, para escrever. Eu, nessa briga aí contra os plásticos, hoje em dia eu só uso lápis. Eu uso caneta, quando vai assinar cheque, tem uma colega minha aqui que só usa lápis. Só que o pessoal que fabrica o lápis, eles colocam uma tinta aqui. Então, eu não tive tempo de lixar tudo, mas em geral eu lixo, porque aí eu vou apontando o lápis e o resíduo vai para a terra. Vai tudo para a terra. Bucha de lavar roupa, louça, pode ser bucha vegetal. Então, a gente adaptando o nosso dia a dia, dá para reduzir muito, sei lá. Minha família tem quatro pessoas, sou eu, meu marido e meus dois filhos. A gente entrega para o caminhão da prefeitura, no máximo, uns cinco quilos por mês. O resto vai para a compostagem ou eu organizo tudo bonitinho, pego na minha mão e levo lá para a cooperativa de catadores mais perto da minha casa, agradecendo muito o fato de eles receberem e darem boa destinação para esses resíduos. Então, eu queria ficar por aqui. Acho que daqui a pouco a gente vai ter oportunidade de conversar, mas essa é uma questão prioritária, terminar falando dos oceanos. Porque na terra a gente ainda está enterrando, os aterros estão quase todos já esgotados, mas nos oceanos, aquele papelzinho de bala, aquele pedacinho de plástico que está no chão, aí vem a chuva, aí leva para o rio, o rio leva para o mar e acho que muitas pessoas já estão acompanhando o que tem acontecido. Essa semana aparecem duas baleias encontradas na Europa, aí vai e abre o estômago, tem toneladas e toneladas de plástico. Os animais marinhos estão com falta de comida e com excesso de plástico no mar, e isso é uma situação cruel, lamentável, trágica, que a gente não pode deixar que aconteça. Então, eu vou passar a palavra de novo para a nossa mediadora. A Cláudia faz a gente pensar e repensar 500 vezes. Eu já estava até buscando assim, nossa, já diminuí ainda. Toda vez que a gente encontra a Cláudia na mesa ou em algum evento, a gente pensa novamente o que mais tem que ser feito. E são atitudes tão simples. Uma coisa interessante que ela fala quando a gente diminui, e a família, quatro pessoas na família, e também consegue diminuir, hoje só leva cinco quilos mensais, não é diminuir só no ato da compra em si. E aqui a gente está dentro da nossa Secretaria de Saúde, com um programa maravilhoso para o adolescente, mas é fazer também o adolescente conhecer, entender, a juventude precisa, que é saber o que faz parte daqueles ingredientes que nós compramos ali dentro. Porque, não é, Cláudia, não é só o fato da quantidade em si, por objeto, mas e sim o que está dentro daquela embalagem. No caso, por exemplo, diminuição do excesso de açúcar, do excesso de óleo. Quando a gente faz palestra de alimentação, as pessoas falam assim, como que eu vou diminuir? Minha família tem cinco pessoas e eu uso cinco quilos de açúcar por pez. Então, quando a gente fala de consumo responsável, e o consumo, produção responsável é o DS12, onde tem aqui o objetivo e as metas a serem cumpridas em uma agenda até 2030, e depois eu vou estar falando um pouquinho dessa agenda também, o que significa, então, educar para a sustentabilidade? O que é essa visão da cultura cidadã diferente, nesse momento que nós nos encontramos no planeta? Porque educar nada mais é do que transformar o dentro, transformar o que está dentro. Ou eu. Então, eu sou educadora, até universitária também, e, olha, não é chegar na universidade e falar, você tem que fazer... Não, não é, mas a pessoa se civilizar, não é isso, Neilton? E mudar a sua postura, a sua conduta, e na certeza de que vai dar certo, na certeza que fará a diferença. Então, a Claudinha vai voltar com a gente, mas eu queria agora que o Neilton também pudesse falar um pouquinho. Esse está funcionando? Eu posso interagir também com ela aqui, e você? Tá bom? Neilton, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Neilton, eu sou de uma cooperativa chamada Cooperação, aqui na cidade de São Paulo. E gostaria de passar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia, que vai refletir em outras cooperativas também, a maneira de eles trabalharem. Hoje, o que nós fazemos? Hoje, nós fazemos da coleta coletiva, toda a separação do material, e comercializamos e distribuímos da renda. Basicamente, dentro da cooperativa é isso. Mas também gostamos de contar com a colaboração de toda uma comunidade, seja aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, da Grande São Paulo. Então, todas as cooperativas precisam do apoio da comunidade. Por quê? Porque o poder público apoia as cooperativas, mas ele apoia de uma maneira que não traz uma liberdade para a cooperativa. Ele apoia como eu estou financiando alguma coisa e vocês têm que fazer o que a gente quer, senão eu corto convênio, enfim, corto benefícios e etc. E a comunidade não, a comunidade tem que ser parceira. Eu sei que nós conhecemos o material, porque nós trabalhamos todos os dias com ele, porém, nós gostaríamos que as pessoas também aprendessem a separar corretamente em casa. Por quê? Você coloca a reciclagem em cima e, meio camuflado, você coloca o lixo orgânico também. Então, costuma chegar isso dentro das cooperativas. Você vê um saco lá bonito, você fala, poxa, vai ser uma boa separar esse material. E, quando você vai ver, você encontra uma tacola cheia de rejeito, seja merda de cachorro, legumes, comida, enfim, chega a N situação. Então, nós gostaríamos que a comunidade também fosse mais honesta com ela, porque ela está pensando, estamos enganando eles, mas está se enganando a si próprio, porque, de qualquer jeito, aquilo ali vai partir. E, diferente, se manda para a cooperativa ou não, só que vai dar um pouco mais de trabalho. Eu também acho que as UBS, elas poderiam também estar ajudando mais nas cooperativas. Por quê? Porque tem pessoas que não têm condições de ir para uma UBS. Então, eu acho que fazer um trabalho dentro de um grupo, dentro de uma cooperativa, eu acho que é bem mais educativo e incentivo ao grupo, a todo mundo caminhar junto. Então, seria isso a minha fala. Obrigada, Tani Hilton. Mas eu queria levantar aqui uma questão. Claudinha e Lilton, como vamos fazer para sensibilizar as pessoas? Como vamos sensibilizar mais ainda o poder público, já que existe a legislação? Então, como fazer essa diferença? Para que as pessoas que estejam nos assistindo, inclusive os jovens, principalmente os jovens, porque nós estaremos com a idade mais avançada? Eu já sou vovó. Então, eu já penso na outra geração. Não é só agora o que eu, Cláudia, posso fazer, mas como transferir isto para as outras gerações? Então, você, jovem, que está nos ouvindo, como a gente pode sensibilizar a Cláudia e Lilton, essas pessoas, fazê-los entender que tipo de material, por exemplo, o Lilton pode ou não ser reciclado? O que hoje o Estado de São Paulo tem como perspectiva de transformação na economia dentro dessa cadeia produtiva dos resíduos para as indústrias e empresas, porque o nosso Estado é considerado praticamente um país. Então, comenta um pouquinho para nós a experiência de vocês, como vocês, pessoas, vêm fazendo, seja como cidadã ou, na visão mesmo, integrando a sociedade. Está bom? Olha, para as grandes mudanças, a gente vai precisar de política pública. O Neilton está aqui falando que a ação do Estado em relação ao apoio às cooperativas de catadores, à destinação dos resíduos, tem deixado muito a desejar. Então, a gente, como cidadão, pode atuar de duas maneiras. Pressionando politicamente mesmo, porque, na larga escala, a gente vai resolver isso com política pública. Inclusive, a questão dos resíduos está muitíssimo ligada a vetor de transmissão de doença, de febre amarela, etc. Se a gente tira os resíduos da má destinação, a gente vai melhorar, inclusive, a saúde pública. Então, isso é um aspecto. O outro é que cada um de nós que está aqui, ou aqui presente, ou está ouvindo esse programa, seja de manhã, à tarde ou à noite, tem duas notícias, uma boa ou uma ruim. A notícia boa é que consciência não volta atrás. Na hora que a gente... Estamos aqui conversando sobre esse assunto. Não finja que você não está ouvindo. Então, quem está tendo acesso a esse conteúdo está adquirindo uma consciência. Junto com essa consciência, vem a responsabilidade de agir diferente. Acho que o Neuilton acabou de dar um depoimento aqui que é chocante e absurdo, que as pessoas misturam lixo contaminante, resíduo apodrecendo, orgânico apodrecendo e tudo mais, e manda para a cooperativa. Isso é péssimo para as pessoas que trabalham, atrai vetores. Isso não pode acontecer. Então, cada um de nós que está aqui ouvindo tem a obrigação, a partir de hoje, seja lá onde for, na UBS, na escola, em casa, na igreja, na família, falar assim, peraí, você está misturando legume podre aqui junto com a latinha? O que você vai fazer com isso? Você não está separando? E virá aquela palavrinha, o tal do eco chato, mas não é possível. A gente não pode continuar desse jeito. E aí, como é que faz para esse resíduo chegar limpo na cooperativa? Faz compostagem, gente. Tira o que tem que apodrecer e já faz compostagem. Você vai ter uma terra ótima para plantar e o manejo do resíduo fica muito mais simples. Já separa na origem o que é orgânico, o que apodrece. O cocô de cachorro, por favor, coloque no lixo, mas o que é talo, o que é coisa, faz compostagem, né, Ney? Eu acho que, se todo mundo colaborar, eu acho assim, a educação ambiental é uma coisa interessante. Dá para se fazer, dá para a gente promover uma educação ambiental. Mas até quando você vai ter que estar educando a pessoa que vai comprar um litro de leite daquele de prástico e não pensa que aquela garrafinha vai chegar na cooperativa e vai para o aterro? Ela vai para o aterro, ligeiramente ela vai para o aterro, por quê? Ainda na cidade de São Paulo, eu não sei os outros lugares, mas aqui na cidade de São Paulo, aquelas garrafinhas de leite bonitinhas que as pessoas levam para casa, ela chega na cooperativa e ela vai para o rejeito, ela vai para o aterro. Não tem reciclagem para aquela garrafa. É aquela lá que tem é prástico e o alumínio por dentro. A gente chama, é pet, mas é uma pet contaminada. Aquela bandejinha que é de isopor que a pessoa leva com legumes, com doce, com isso, aquilo chega na cooperativa e também vai para o lixo. Por quê? Porque ela já vem contaminada e algumas empresas que trabalham com isopor falam que não pegam aquilo. Ela não pega por quê? Porque para descontaminar eles vão gastar muito, então vai para o aterro. Aquele salgadinho que você aperta que faz barulho é uma chip, é laminado, é o pacote de macarrão, o pacote de café. Tudo isso vai para o lixo porque aquilo ali se chama B.O.P.P. e aquilo realmente é um B.O. Mas não é um B.O. para nós, é um B.O. para a natureza. Por quê? Porque, assim, muitos de nós vamos morrer e a terceira, quarta geração talvez se equilibre desse material. Então, eu acho que as pessoas, quando elas vão comprar alguma coisa, elas têm que ter consciência do que elas estão comprando. não comprar por comprar. Aquelas embalagens pet também, garrafinha azulzinha, um shampoozinho, um cremezinho de passar do corpo, tudo isso. Todas essas embalagens são ejeitos, são lixo e nada dela se falta. Então, eu estou falando isso para vocês e eu trabalho diretamente com isso, então a gente sabe o que serve e o que não serve. então eu acho para a comunidade também ter o conhecimento, você pode fazer um tete-a-tete com a cooperativa, ir lá na cooperativa e visitar, ir lá procurar saber o que a gente está mandando aqui que não está servindo para vocês e, em cima disso, se reeducar. Obrigada. Isso ainda vai dar a conversa aqui, hein, Neilton? Mas eu gostaria de chamar o Fernando, que o Fernando chegou, o Fernando é nosso colega que contribui muito com o resíduo orgânico, seja bem-vindo. É, você fica, porque aqui eu fico na pontinha, vocês são os atores importantes. Eu só faço a mediação, tudo bom? E eu queria que você fizesse a apresentação e você vai poder também falar um pouquinho e depois a gente interage junto. Você, para apresentar, acho que pode apresentar ali, não é? Oi, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Desculpa o atraso. Infelizmente, eu vou continuar a conversa com o Neilton, mostrando algumas coisas não tão bonitas. Ele, acho que, deu algumas notícias. Deixa eu só ver se vai passar esse vídeo. Bom, meu nome é Fernando Beltrame, eu estudo aqui do lado, faço mestrado na Faculdade de Saúde Pública, estou para defender agora em agosto, sou voluntário da Rede Nossa São Paulo e coordeno uma campanha chamada Sou Resíduo Zero. Então, já desde 2015, a gente trabalha esse conselho do Resíduo Zero aqui na cidade de São Paulo em diversos eventos e empresas. Infelizmente, o vídeo não está passando, mas essa é uma das áreas de transbordo aqui de São Paulo. Então, você vê o volume de caminhões que chegam todos, não param de chegar, eles jogam os resíduos nesse poço enorme, fica o tempo inteiro, você vê que tem muito material reciclável, orgânico, e do outro lado, você vê duas retroescavadeiras que pegam esse material, jogam numa caçamba enorme e levam para os aterros sanitários. Então, hoje, esse é grande parte do nosso resíduo acaba indo para esse destino. E também a gente tem, infelizmente, acho que o vídeo não passa, se você olhar essas áreas, desculpa, estou saindo do filme, da gravação, são áreas, depois eu mostro outros vídeos, mas são áreas que você vê os resíduos jogados de qualquer forma, pessoas morando em áreas que são contaminadas, e você não está muito longe do centro de São Paulo. Então, menos de 10 quilômetros daqui, se você pegar o comecinho da Fernão Dias, você já vê áreas de pessoas morando em situações sem nenhum serviço público. E um outro problema, não sei se, desculpa, não sei se o Neuto falou, é o vidro no Brasil inteiro. Hoje, igual o Neuto falou, muitos materiais não são recicláveis porque você não tem a cadeia, apesar do material de existir solução para tudo, todos os materiais você consegue transformar em algo, mas você não tem um valor nesses materiais. Por exemplo, o vidro. O vidro, ele é uma das embalagens mais perfeitas que tem. Você, de uma garrafa de vidro, você faz uma garrafa de vidro. De uma caixa de papelão, você não faz uma caixa de papelão por causa da questão das estruturas, mas de vidro você reaproveita 100%. Só que você encontra essas montanhas de vidro espalhadas na cidade, no Brasil inteiro, e você vê que não é uma questão de recursos, então você vê que estela, bebidas caras, então as pessoas têm recursos para condições financeiras para fazer a coleta seletiva, só que simplesmente eles não fazem. Ou então, empresas. Então, na cidade de São Paulo é obrigatório fazer a coleta seletiva em shoppings, em grandes centros, em empresas. Então, as empresas, elas obedecem à lei, elas, ah, não, a gente faz a coleta seletiva, então você vê que tem a prensa, tem as gaiolas, só que na lei não fala quantos porcento, quanto que é reciclável. Igual algumas cidades que você vê o interesse de instalar incineradores, falando, ah, não, o que vem para cá é só o que não é reciclável, mas tudo isso daqui é reciclável. E a pessoa, quando vem aqui no começo do dia para separar o material, em vez de ele separar tudo isso, vê essa montanha de sacos, ele acaba empurrando tudo para uma caçamba que vai tudo para a terra. Então, apesar de você ter todos os maquinários, as gaiolas, quase nada é reciclável. Ou então, condomínios. Essa daqui é um condomínio na Bahia que eu visitei, e outras, diversas outras cidades não muda muito. A prefeitura não faz a coleta seletiva, então, alguns condomínios tentam fazer, mas eles não fazem a separação. A gente trabalha bastante o conceito do resíduo zero, igual a Cláudia já falou, da compostagem, da separação. Aqui você vê tudo misturado, então você não tem a separação na fonte e tem uma pessoa trabalhando em cima disso, como se estivesse quase num lixão trabalhando e você não consegue reaproveitar quase nada. Bom, melhorando um pouco agora a nossa história. Desculpa, eu tenho uns dez minutinhos? Sim. Tá. Em 2015, a convite da Aliança Resíduo Zero, eu participei de uma palestra com o Kevin Drill, que ele é o responsável pelo programa Resíduo Zero lá em São Francisco, na Califórnia. Então, ele trouxe pra gente, ele visitou também a gente esse ano, mostrou diversas ações que eles fazem pra caminhar em direção em direção do Resíduo Zero e aqui tem um dado, eu não trouxe muita informação de São Francisco, mas aqui tem um dado que ele, que a gente montou. Hoje na cidade de São Paulo, não sei se vocês têm ideia, quanto São Paulo recicla hoje? Alguém tem uma ideia? Cinco, dez, quinze, ainda mais? Oito, três, três, né? É. Não, mas isso não vale falar, você trabalha com isso. Hoje em São Paulo, dois, três por cento. Se você olhar, então, o que é potencialmente reciclável, às vezes você pode aumentar um pouco esse número, mas não chega a dez por cento. Então, isso é quase zero. E às vezes você, quando volta pra sua empresa ou pra sua instituição de ensino, você vê que esse número não muda muito. Meu orientador, ele é da USP Leste e lá também tem uma briga. Como a gente está na USP e não tem um plano de gestão integral de resíduos, não tem compostagem, pra onde vai o resíduo orgânico aqui do refeitório. Às vezes a gente está olhando aqui o domiciliar, mas onde a gente trabalha, onde a gente estuda, às vezes, não foge muito desse número. Enquanto eles lá em São Francisco, na Califórnia, eles já estão com 80%, 85%. É muita diferença. Então, aqui, conversando com eles, a gente viu que tem muito o que fazer. Então, inspirado nisso, a gente criou uma campanha chamada Sou Resíduo Zero pra trazer esse conceito pra trabalhar. esse conceito em diversos eventos e empresas. E uma das nossas missões é essa daqui, mudar a relação que as pessoas têm com os seus resíduos. O que é isso? Então, às vezes você está na sua casa, não, quem cuida do lixo é o lixeiro, quem está aqui, eu não vou colocar a mão, quem coloca a mão nisso, sei lá, são as pessoas, isso daí é coisa de... Então, a gente quer mudar essa relação, e já tem mudado um pouco o trabalho dos catadores, as pessoas já começam a entender o serviço ambiental que o catador faz pra cidade inteira. E a gente quer cada vez mais trabalhar isso também nas empresas. Às vezes você vai no supermercado, vai visitar o local onde ele deixa os seus resíduos, aonde que ficam os seus resíduos? Fica lá no fundo, lá no lixão. Então, as pessoas às vezes até chamam o lixão o local da empresa onde eles colocam os seus resíduos. Então, a gente trabalha com isso. Antes mesmo dos três R's de reduzir, reutilizar e reciclar, a gente busca trabalhar a não geração. Então, o que é isso? Não é o que eu posso fazer pra reduzir a caixa de papelão, é o que eu posso fazer pra nem precisar da caixa de papelão. E um outro item é a compostagem. A Cláudia falou um pouco da parte dos resíduos orgânicos. Hoje, o resíduo orgânico na cidade é em torno de 50% a 60% do resíduo. Então, um único item é responsável por 50% a 60% de todo o resíduo gerado na cidade. Então, se você olhar na sua casa, às vezes, o lixinho que fica em cima da pia, ele é o que se enche mais rápido e é o mais pesado. E não é porque você desperdiça o alimento. Você, às vezes, tem as cascas de frutas, você tem uma folha ou outra da sua verdura que está estragada. Então, se você separa esse orgânico, já está resolvendo 50% a 60% dos seus resíduos. E é um item que a cidade não olha. A gente tem apenas uma, um único local de compostagem na cidade de São Paulo, que é o pátio de compostagem da Lapa, e ele atende só feiras. Então, a sua casa, nenhum outro local vai resíduo orgânico para lá. E a gente tem trabalhado bastante isso. Então, esse conceito também, dar destinação correta, gerar emprego, combater o desperdício, adesão à campanha e relatórios. essa parte de relatórios também é muito importante porque a gente, as pessoas, às vezes, não tem ideia de quanto de material que ela joga fora. Então, quando você começa a dar visibilidade para isso, eles começam a entender o quanto de material eles jogam fora, daí sim, automaticamente, você combate o desperdício. Às vezes, você não precisa nem ter uma campanha específica para desperdício. Só você falar assim, mostrar, olha só quanto material você está desperdiçando, já tem ações de redução de desperdício. Bom, tem um site específico, depois se quiserem olhar, se chama solresiduo0.com.br, a gente já deu destinação correta a mais de 8 milhões de quilos de resíduos. Hoje estava 6, mas já tem mais de 8. E aqui a gente já localiza empresas e eventos que fazem parte dessa campanha. E, felizmente, isso tem gerado bastante repercussão. Isso é bom para os clientes também, é bom para a gente. Então, a gente conseguiu uma matéria na Rede Globo, 4 minutos de Rede Globo, falando da nossa ação na Casa Cor. A Casa Cor é um dos maiores eventos de arquitetura de paisagismo da América Latina e a gente conseguiu, no ano passado, no retrasado, reciclar quase mais de 90, 95% de todos os resíduos gerados. E doamos, no último ano, no ano passado, 20 toneladas de material. Então, doação de material é bom para todo mundo. Você está ajudando alguém, porque tem materiais bons lá na Casa Cor, e você também reduz resíduos para o evento. só um exemplo rapidinho de compostagem. Então, aqui no Clube Pinheiro você separa todos os tipos de materiais. Então, hoje já existe técnicas de compostagem mesmo para carnes. E aqui a gente trabalhou uma ação com as crianças. Então, a gente fez um processo de compostagem. Eu gosto bastante dessa foto porque criança é muito verdadeira. Se estivesse fedendo, se estivesse com problema, elas iam estar com o dedo no nariz, sair correndo. Você não consegue controlar a criança. vamos tirar foto de todo mundo quietinho. E aqui, não. Você vê que estão todos aqui. E nesse mês que a gente passou fazendo essas oficinas com as crianças, foi muito interessante porque quando você pergunta para elas vocês separam seus materiais? O que vocês separam para colete seletivo? Vocês fazem colete seletivo? Às vezes, a gente faz em casa, separa o papelão, a latinha. Então, para eles, só esses itens são recicláveis. todo o resto é rejeito, é lixo, vai tudo para aterro. Então, todos os restos de alimento, todos esses nutrientes, para eles, tem que ir para aterro. Eles não reaproveitam. Enquanto nós, nossos pais, nossos avós, sempre faziam no fundo de casa uma composteirazinha. Então, eles pegavam as cascas de frutas e lá no fundo de casa faziam o seu adubo. Então, a gente sabe disso. Mas, se a gente não fizer nada, essa nova geração não vai ter esse contato, não vai saber. se a gente não fizer nada, esses nutrientes que tem nos alimentos, a gente não está devolvendo para a terra, está enterrando em aterros sanitários. E o alimento orgânico é o item mais fácil de você reciclar. De uma casca de banana, você consegue reciclar 100% a casca de banana, transformar ela em um adubo e depois mais alimentos. Se não, a gente está pegando a casca de banana e jogando esses nutrientes, enterrando ele em aterros sanitários. aqui as crianças, então a gente montou a central de compostagem lá. E a gente fez esse modelo de compostagem bastante educativo que a gente tem replicado em diversos outros eventos e empresas. Então, aqui é na Leróia, em frente ao refeitório deles, a gente fez oficinas de miocário, leiras estáticas de compostagem e compostagem em paletes para parques e praças, doação de adubo. Então, sempre essas ações com crianças e disseminando a compostagem. Aqui no Memorial da América Latina, a gente participou de um evento grande e sempre leva as crianças para participar e também depois explicar isso. Na prática, como que a gente trabalha nas empresas também? Então, aqui é um grande shopping, a gente trabalha na parte de educação e as alamedas, né? O local onde era o lixão, a gente chama de central de valorização de resíduos e mostra esse infográfico. Quando você entra lá, você fala assim, ó, se você não separa nada, vai tudo para aterro. Aqui, o orgânico vira adubo, o reciclável vira embalagem novamente, só uma pequena parte que vai para lá. Então, temos pessoas que trabalham na área, o que a gente fala, os quatro mandamentos, todos os materiais são separados, então a gente busca trabalhar bastante também essa parte de educação e conscientização. Aqui é o nosso local de compostagem, então para fazer compostagem não há necessidade de um grande investimento, um mega equipamento, grandes custos. Aqui, simplesmente, no espaço do próprio shopping, a gente montou um sistema só com essa parte imperabilizada, com captação do líquido e faz a compostagem. Aqui são os resíduos orgânicos do próprio shopping. Isso que a gente faz, o rejeito, à medida que ele reduz, a gente aumenta o reciclável e hoje a gente está com uma taxa de mais de 80% de reciclagem num shopping. E você vê o que eu reduzo aqui de um mês para o outro, o rejeito, essa redução é o que eu aumento de orgânico. Então, se você não faz a compostagem, você fica parado aqui nos recicláveis, que é um volume grande, mas o diferencial é você trabalhar também os orgânicos. Último exemplo, um supermercado que tem diversos locais, esse supermercado fica em Florianópolis, ele separa muito bem os resíduos orgânicos. Aqui, o que eles, também gosto de passar nessa foto, esse daqui é o rejeito que ele tem por dia. Então, o supermercado daquele tamanho gera apenas isso. E com esse volume, ele zerou o custo deles com a terra, porque esse volume a prefeitura coleta. E aqui é o orgânico. É uma área, claro que lá é um pouco diferente, as áreas para fazer compostagem, o adubo retorna para o supermercado e também para duas hortas que o supermercado mantém. E essas hortas produzem alimento orgânico que voltam para o supermercado. Então, é um dos projetos mais bonitos que eu conheço aqui do Brasil, que eles conseguiram fechar esse ciclo. Uma última ação que a gente está fazendo de conscientização, de disseminação sobre horta e compostagem, a gente está com um projeto na prefeitura de São Paulo para implementar 200 hortas pedagógicas em 200 escolas públicas. Você pensar 200, se eu falar assim, me fala 200 nomes de pessoas que você conhece. Você lembra, 200 nomes é muita coisa. Imagine 200 escolas, formação de 600 pessoas e milhares de alunos. A gente tem esse conceito de horta pedagógica, então não é para produção de alimento, é um instrumento pedagógico de educação ambiental. Trabalhar a alimentação saudável e orgânica, cooperativismo, consumo consciente, então diversos princípios, inclusive a compostagem em todas essas 200 escolas. E essa daqui é a área que eu mostrei para vocês no começo, que a gente também está trabalhando, são áreas de invasão ou cracolândia, que a gente está trabalhando sistemas de compostagem e horta. Então a gente está buscando viabilizar esse projeto remunerando as pessoas pela compostagem e eles tendo uma renda extra comercializando os alimentos produzidos na horta. E, não sei se eu me estendi muito, mas eu também deixo meus contatos depois, caso alguém tenha precisado de mais informações. Acho que é isso. Obrigado. Não sei se eu falei muito rápido. Vão te perguntar alguma coisa já, já, Fernando? Ouvir o Fernando é uma motivação maravilhosa, não é, Fernando? Você traz algo que a gente não pode esquecer, que é trabalhar, nós falamos anteriormente da chegada dele, que é estar com a juventude, com as crianças, com essa geração que vai tomar conta. Então, o trabalho dele mostra a possibilidade dessa mudança. A gente falou um pouquinho antes sobre educar, o que é essa educação, o que é a transformação do eu, do dentro. Não adianta falar a educação ali, a Cláudia faz, o Neilton faz, o Fernando faz. O que eu tenho que fazer? Deixa que eles cuidem disso. Eu não. Então, essa educação é importante que você traz essa visão, mas eu queria que a Cláudia comentasse com a gente também, em cima desse trabalho que ele faz, a sua visão, para as pessoas entenderem. E, Neilton, eu vou te cobrar aqui você explicar para as pessoas quais são os resíduos que não podemos utilizar e que não são reaproveitados nem transformados. E queria fazer um comentário. Na minha vida lá na Amazônia, existia um grande descarte na cidade de Santarém, e isso tudo dá para vocês comprovar o que eu estou falando, porque a indústria existe, ela está lá, a indústria de reciclagem, Ana Plaste, de transformação de resíduos. Uma indústria que comprava os resíduos da cidade de Manaus, toneladas de resíduos vindo de barco, porque o município não fornecia. E, na época, nós implantamos, então, um projeto de educação ambiental, que esse projeto, hoje, ele está na plataforma Educares como as 70 melhores práticas de educação ambiental em resíduos, que é a tecnologia Montainay, que eu tive a experiência de desenvolver, mostrando que a educação é o sentimento de não desperdício, que é tudo voltado aqui à fala deles três, tudo o que eles falaram, é aquele sentimento de eu não posso desperdiçar e como eu posso transformar se assim eu adquiri algo. E a experiência lá também foi importante, foram toneladas de resíduos transformados, todos os PETs transformados em conduítes, inclusive tubulação de esgoto, hoje abastece o mercado, todas as sacolas, e o ideal é o que ele falou, o primeiro item, não gerar, que está dentro da nossa política de educação, dentro da nossa política de resíduos sólidos, não gerar. Então, se eu tenho consciência disso aqui, reaproveitar, como a Cláudia falou, tudo ela reaproveita, tudo ela diz assim, isso aqui eu não preciso, não vou comprar. E é em cima de tudo isso que eu queria que você falasse um pouquinho e o Neyúton também, está bom? É muito legal ver a apresentação do Fernando, porque eu estava comentando antes que essa questão do resíduo demanda da gente uma mudança de cultura. E tem aí uma oportunidade muito grande, porque o manejo correto de resíduo, ele vai impulsionar um setor da economia e o Fernando é um dos vanguardistas nesse setor. Na verdade, a gente está jogando fora milhões todo dia, está destruindo riqueza, na medida em que a gente fica levando para o aterro e ainda paga, parece que 5%, em geral, 5%, 10%, o Fernando me corrige se eu estiver errado, dos recursos dos municípios vão para essa questão do manejo de lixo, feito de uma maneira totalmente desperdiçadora. Então, a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade, uma oportunidade de transformação de um setor da economia para um ciclo muito mais virtuoso. E eu diria que não é só um setor da economia, é um setor da saúde pública, vou falar de novo. E até nessas imagens que o Fernando trouxe, quando o manejo é inadequado, a gente está expondo gente a doenças, não tem outra. Aqueles lugares insalubres, é claro que ali é cheio de rato, de vetor, de contato indevido com fralda descartada, papel higiênico, cocô de cachorro, todo um monte de coisa horrorosa. Então, ainda não está contabilizado na nossa economia, seria muito legal se alguém souber aqui de algum trabalho sendo feito nesse sentido e se não tiver ninguém fazendo, fica a sugestão para os mestrandos e doutorandos contabilizar qual é o custo do mau manejo dos resíduos para a saúde pública, o quanto isso vira doenças das mais diversas maneiras. E aí, quando a gente começa a fazer a coisa certa, esse ciclo virtuoso, inclusive ao segregar o orgânico, isso é muito comum, eu trabalho com agricultura, é muito comum, a hora que a pessoa tem esse impulso, ok, vou começar a fazer compostagem em casa por uma questão ambiental, e de repente ela tem adubo, um adubo maravilhoso, o que você vai fazer com um adubo maravilhoso que você tem na sua casa? Você vai plantar e a sua alimentação vai ficar melhor, e isso gera uma saúde melhor também, mais acesso à hortaliça, a tempero, redução do sal, porque a comida fica com outro sabor e tudo mais. Então, eu queria deixar um convite aí para a gente olhar para o nosso mundo interior, para as nossas famílias, para as nossas casas, mas também para as estruturas maiores da sociedade, hospitais, shopping centers, supermercados, se a gente começar a manejar melhor os resíduos, a gente vai ter mais dinheiro disponível, a gente vai gastar menos com saúde, com doença, a gente vai ter saúde. Vou passar para o Neil. Vai ficar meio difícil eu responder a pergunta da Claudinha em relação à embalagem. Por quê? Porque assim você teria que dar nome aonde vai surgir o nome de empresas. para não levar um processo nas costas. Então, é assim, é aquela embalagem de leite, aquela garrafinha, aquilo lá de não se recicla mesmo de maneira nenhuma e se achar alguém que recicla. Nós tivemos em São Carlos esses dias, eles fazem um trabalho de reciclagem para aquela garrafa, mas eles só vêm buscar se você tiver uma carreta para mandar para ele. As cooperativas não têm nem espaço de trabalho, piorou o espaço para ficar armazenando uma carreta desse material. Então, estão pagando eu acho que 10 centavos o quilo. Então, não cobre nem o custo de você ter pessoas separando aquilo. Então, todas as cooperativas que eu conheço e é muitas, jogam aquilo no lixo. Cláudia, lá na empresa onde vocês trabalhavam, acho que em Manaus, Santarém, vocês trabalhavam com o PET. É, PAD e PET. O que eu falei aqui, é para o PAD, o PAD é um material maravilhoso, ele é um material nobre. Então, se você colocar ali na rua, você vende o PAD. Agora, você não vende o PVC. O PVC embalagem, o PVC embalagem, ele é lixo. Aqueles saquinhos de café, bolacha, e o BOPP, esse é o nome dele. É BOPP, é prateado, dourado, todas as coisas. Aquilo lá também é lixo. A bandejinha de isopor é lixo. Então, tem um monte de material que só você ir vindo mesmo numa cooperativa, eu acho que dá para fazer uma educação ambiental para quem quiser, a gente passaria o que não serve para a indústria. Ou a indústria também não quer investir. Porque eu acredito que tudo é passivo de transformação. Eu acho que você não faz uma coisa que não dê para você reaproveitar. Mas devido ao custo, acho que isso é alto, não acha quem vai investir naquele material. Eu acho que a indústria quando ela vai construir qualquer tipo de material, ela poderia estar chamando os parceiros recicladores e perguntar para eles no futuro dá para se fazer alguma coisa com isso? Se der, você constrói. Se não der, você nem tira da prancheta e parte para outra. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, eu queria focar um pouco na questão das cooperativas. Eu acho que o poder público deveria trabalhar mais os catadores de maneira como cidadão mesmo. Eu acho que a Secretaria do Trabalho deixa bem a desejar, porque são trabalhadores, que seja catador, mas é um trabalho, então a Secretaria do Trabalho deveria se preocupar com esses trabalhadores, ver no que ela poderia estar ajudando. a Secretaria da Saúde também, porque é um trabalho como o pessoal aqui da mesa falou, é um trabalho que depende da situação, você está correndo risco, porque nós coletamos aqui nas clínicas e de vez em quando ia rejeito com sangue para as cooperativas, então vai N situação. Então, e daí também em questão da Secretaria da Saúde está se preocupando se está conhecendo como que está, porque se você faz um trabalho dentro da cooperativa, você faz uma prevenção de quando aquela pessoa sair daquele ambiente de trabalho, não tem que procurar o médico, então você vai fazer a prevenção. E a Secretaria da Educação também, eu acho que nós temos muitas pessoas analfabetas que poderia estar, então, teria que ter uma intersecretaria ao prazo fazer um trabalho, então se criar, porque o governo não investe na cooperativa, mas só que nós pagamos impostos, nós também pagamos, pagamos INSS e todos os tributos que tem que se pagar, então eu acho que deve, essa categoria deveria ser melhor ser olhada assim. E eu acho que a comunidade, ela deveria adotar as cooperativas que tiveram esse bairro. Por quê? Porque já faz parte, está ali, faz parte, então quer dizer, amanhã a Cráudia mora naquele bairro, está desempregada, ela pode arrumar uma vaguinha lá, pode ir trabalhar lá. Ah, mas a Cráudia é uma pessoa de classe média, e daí? Qual é o problema? Então, eu acho que o espaço está indo para todo mundo, eu só acho que cada um tem que olhar de maneira diferenciada o trabalho do catador, para não ficar fazendo muita politicagem, eu acho assim, eu acho que a pessoa tem que olhar o trabalho dele como você olha o seu trabalho. O seu trabalho para você é importante, o dele também é. Ok? Obrigado. Sim. Fernando, tudo bem? Eu queria deixar aqui aberto um convite, a gente da Casa da Saúde do Adolescente, do programa da Saúde do Adolescente, a gente deve estar implantando algumas hortas. Hoje já existe uma horta na Casa de Pinheiros, parece que tem um minhocário lá também que eles fazem, etc. E a gente precisa ampliar isso, precisa fazer. Então, eu vi o seu trabalho, achei muito bacana, e hoje eu tive até uma reunião na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha, e a gente falou também dessa possibilidade, se haveria essa possibilidade de abrir uma horta lá dentro da Fábrica da Cultura, porque a gente faz esse processo de intersectoralização, então, com o pessoal lá da cultura. Então, eles querem também montar uma horta lá, uma horta vertical, uma horta horizontal, então, eu vou convidar você futuramente para ajudar a gente nessa, desenvolver esse projeto. projeto. Quero convidar você também, Nilton, para, junto lá das crianças, de repente, poder dar uma palestra, poder dar uma orientação de como fazer esse processo de reciclagem, o que pode, o que não pode. De repente, a Cláudia também, de pensar nessa questão de como diminuir este lixo, como ser mais consciente. a gente aqui, várias vezes, dentro do programa da saúde do adolescente, dentro aqui do HC, que é da parte da ginecologia, a gente fala muito do uso do copinho, porque a questão é do absorvente. Então, assim, é um aprendizado muito longo, muito difícil. A gente que trabalha também na área da saúde, que faz esse movimento de mudar a cultura ou mudar o jeito de ser da pessoa, sabendo que é para a saúde, já é complicada ela mudar, porque está acostumada a fazer algumas coisas há tanto tempo. E a gente sabe que é um processo. Então, eu queria deixar aqui amarrada essa futura oportunidade para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto. Está bom? Pode responder? Aberto para perguntas? Boa noite a todos e a todas. é um tema realmente cativante. Eu realmente sempre tive uma preocupação, mas uma preocupação ainda sem o conhecimento necessário para dar, vamos dizer assim, efetividade a essa minha consciência. Duas coisas que eu queria colocar, complementando, inclusive, o que a Andrea falou. nós vamos iniciar um projeto em algumas casas aqui de hortas, e que é um projeto financiado, inclusive, pelo CONDECA, e que nós utilizamos também as hortas para discutir com os adolescentes a analogia da planta com a vida de cada um de nós. Aquela questão da analogia. Então, colocar a semente, daquela semente nasce um fruto, aquele fruto vai produzir alguma coisa. Olha, a sua vida também é algo semelhante. Então, você tem que plantar, você tem que, na perspectiva de incentivar o projeto de vida dessa geração. Então, essa analogia com a horta, nós trabalhamos e vamos trabalhar dessa forma. A outra coisa que eu queria saber de vocês, como é que anda a questão da logística reversa? Porque as empresas têm a responsabilidade, como vocês falam, produzem uma tonelada de embalagens que nós ficamos com esse mico na mão e o poder público e a comunidade fica com esse mico na mão e as empresas simplesmente ficam isentas de alguma responsabilidade. Eu sei que existe essa preocupação da logística reversa. Parece, ouvi falar que o Estado de São Paulo já tem uma lei que vai começar a virgir a partir de 2022, deram prazo, inclusive, para as empresas se prepararem para a questão da logística reversa. É o caso dessa embalagem desse leite que você não vai aceitar. Uma vez eu vi um grupo de ambientalistas juntou uma penca dessas embalagens desse leite e foi entregá-la na empresa. Foi fazer um ato, inclusive, entregando na empresa um monte de embalagens desse tito leite. Então, eu queria saber como é que está essa questão da logística reversa que é uma coisa importante para a população, para a sociedade se apropriar e lutar por ela. Primeiro, obrigado pelas perguntas. O tema da horta. Bacana que lá vocês já querem trabalhar horta, tem pessoas envolvidas, porque horta também não é simples da trabalho. Então, o vosso falou, é um ser vivo que você precisa dar atenção, água, apesar de ter algumas plantas que são as panques que dão menos trabalho, mas exige um pouco de trabalho lá na horta também. E é bom que tem recurso. Hoje, esse projeto das 200 hortas, a gente tem o apoio da Fundação Banco do Brasil, então ela, junto com a Secretaria Municipal de Educação e a APGAM, eu coordeno o projeto e eles dão todo esse suporte. Então, a gente está junto com a Secretaria Municipal de Educação, Então, a horta, ela entra no currículo escolar. Então, as escolas que se inscreveram para uma vaga para receber a horta, eles também têm obrigatoriedade de dedicar três pessoas para serem responsáveis para participar de todo o programa. Então, tem uma pessoa da gestão, um professor e um ATE, que é um ajudante na escola. Então, é importante ter recurso também e envolver todas essas pessoas. sobre os acordos setoriais, é um pouco do que o Neuto estava falando também. Quase tudo é reciclável. Isopor é reciclável, essas embalagens são recicláveis, porém, não tem valor. Então, hoje, o vidro, por exemplo, não sei que você tenha uma caçamba ou uma logística muito boa, mas você vende o quilo do vidro por dois, três, quatro centavos. Então, o que são três centavos? É você ter aqui cem quilos e alguém pede para você, vai falar assim, pega esses cem quilos e põe em cima da mesa que eu vou te dar três reais. Você vai falar assim, deixa esses cem quilos aí. Imagine você pegar cem quilos, separar, colocar num caminhão, transportar, descarregar, pesar, você ganhar três reais. Então, ninguém quase recicla vidro. A latinha, você tem uma ideia, três, quatro reais o quilo e o vidro, três centavos. Então, tecnologia existe, quase tudo é reciclável. O problema é que os acordos setoriais, eles estão demorando um pouco, então, a gente não tem a obrigatoriedade da indústria das embalagens de incluir esse material na sua produção. Então, o que que é importante? Não é você pegar a garrafa PET e desenvolver opcinas de fazer luminária, porque isso você vai fazer uma ou outra, mas depois isso vai acabar virando rejeito novamente ou reciclagem, mas o importante é você falar, você que vai produzir garrafa, x por cento da garrafa nova que você está colocando, ela tem que vir de reciclagem, daí sim o vidro vai começar a ter valor. Então, não é que você está falando que vai taxar, não, vamos fazer a logística reversa funcionar e as empresas produtoras de embalagem ou quem comercializa tem que fazer esse material voltar. Por exemplo, se você vai para completar, se você vai para a Alemanha, por exemplo, ninguém joga fora a garrafa PET lá, a pessoa guarda, daí ele vai lá no mercado, devolve e recebe lá x centavos de dinheiro por isso, e aqui não, hoje todo mundo joga fora. E até já ouvi de alguns catadores que eles não estão pegando mais, que estão os catadores que estão na rua. Alguns nem pegam mais garrafa PET, porque isso ocupa volume e você não tem vento, então eles pegam mais latinha, ferro, algum papelão e a garrafa PET, mesmo tendo um bom valor, ele ocupa muito volume e não fecha a compra. Eu estou aqui com vontade de falar mais um detalhe aí sobre essa pergunta que eu achei bem pertinente nesse assunto, que eu faço parte dessa aliança Resíduo Zero, que o Fernando mencionou também, e dentro da aliança, e o Neiofo também faz parte do grupo, participa ativamente, mas a gente quer lembrar, só estou querendo interferir para lembrar uma frase, que no mundo inteiro a logística reversa chama-se responsabilidade estendida do produtor, do fabricante. E aqui demos o nome de logística reversa. Logística reversa parece uma coisa assim, sei lá o que é, alguma logística. Não, é a responsabilidade estendida do fabricante. Isso está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, embora dependa de acordos setoriais, como o Fernando lembrou, mas independente do acordo setorial, ela está na lei. E a lei tem que ser cumprida. Então, de qualquer forma, a pessoa já tem que, de antemão, se sentir quem está fabricando. produzindo, importando, comercializando, que ele será, sim, responsável para fazer com que esse material retorne e também remunerar esse processo de retorno desse material. Por isso que a gente fala muito da importância de remunerar o catador. Porque os catadores estão fazendo essa parte de fazer com que esse material volte para a cadeia produtiva fazendo um serviço prestado para o fabricante que está aí. E no mundo inteiro eles se responsabilizam, em vários países. Não vou generalizar mesmo, porque o mundo inteiro tem muito lugar que não faz nada mesmo. Mas que tem muitos países que a gente sabe que essas mesmas empresas que estão aqui no Brasil, elas fazem com que esse material volte para a cadeia produtiva e se responsabilizam por isso. E aqui a gente ainda está patinando. Obrigada. Eu queria trazer um pouco a conversa para aquele começo que é o do não gerar. A gente está aqui numa discussão importante sobre a responsabilidade estendida do fabricante, o que vai se fazer com as embalagens e tal. Mas a nossa primeira a nossa primeira missão é não gerar. E aí, para acrescentar um pouco de motivação para a gente não gerar resíduo, eu acho que é muito um exercício legal é cada um olhar o resíduo que produz e ver de onde ele vem. E aí já tem o 50% de orgânico, que eu nem vou comentar, porque já está todo mundo fazendo compostagem. Mas do que não é o 50%, grande parte é embalagem descartável. Então, assim, eu sou ativista de muitas causas e em uma delas eu entrei por causa da geração de resíduo e eu descobri uma realidade assustadora do ponto de vista da saúde pública que eu queria mencionar rapidamente. Então, assim, para não gerar resíduo de embalagem descartável, uma coisa muito eficiente é a gente comprar mais alimentos in natura e cozinhar mais. A nossa saúde vai ficar muito melhor, a gente vai economizar dinheiro, vai dar tudo certo. Mas tem uma outra coisa que pouca gente fala e que é super importante nesse ambiente aqui de profissionais da saúde. Eu sou leiga, o que eu posso fazer no máximo é trazer algumas pesquisas que eu tenho ouvido e que me assustam. Então, nós vamos falar de cosmético e produto de limpeza. Vou falar de duas pesquisas super recentes, uma saiu no Jornal da USP, acho que faz uns 10 dias no máximo. E o nome da matéria, o nome do estudo, eu não anotei, mas vocês vão encontrar no Google Jornal da USP. Crianças brasileiras estão expostas a moléculas que mudam equilíbrio ornonal. Então, a gente está falando de disruptor endócrino e eu peguei quatro linhas só dessa reportagem e falo assim, em comparação com estudos feitos em outros países, a principal peculiaridade da amostra brasileira foi a alta concentração nas amostras de urina de disruptores endócrinos que costumam fazer parte da formulação de cosméticos. Então, nós estamos falando de uma população. Segunda coisa, saiu no começo desse ano uma pesquisa, se eu não me engano, inglesa, mas quem quiser, depois o link, o contato, eu posso mandar, que fala sobre faxina e problemas de saúde. Foi uma pesquisa feita na Europa com milhares de pessoas. Eu vou ler um trechinho aqui, os pesquisadores descobriram que as mulheres que lidam com limpeza regularmente no trabalho ou em casa apresentaram um declínio maior da capacidade pulmonar ao longo dos anos em comparação às que não fazem a faxina doméstica. Os principais causadores são detergentes, sabões em pó, em pó alvejantes e desinfetantes. Vou terminar lendo só um trecho que é uma fala de um pesquisador norte-americano chamado Tracy Collier, que trabalha no National Oceanic Atmospheric Administration dos Estados Unidos e ele estuda esse assunto dos contaminantes químicos há 40 anos. Eu fui numa palestra dele em 2012, de lá para cá as coisas não melhoraram, só pioraram. Naquele momento ele falou o seguinte, 30 mil diferentes compostos químicos são colocados em todo tipo de produto, de bateria de carro a biscoito de chocolate. desses, apenas 4% são analisados rotineiramente e cerca de 400 são persistentes, não se desintegram no meio ambiente. 75% nunca tiveram seus efeitos colaterais estudados. Em contato umas com as outras, essas substâncias podem potencializar mutuamente seus efeitos ou formar outras descontroladamente. Isso tudo para dizer que, como eu lido com essa questão da irresponsabilidade em relação à logística reversa ou responsabilidade estendida do fabricante, é que eu decidi boicotar grande parte desses produtos, os que eu não confio. Então, eu passei a me tornar especialista em produzir produto de limpeza caseiro e em substituir cosmético. Não dá para aprofundar isso, mas, assim, eu queria trazer nesse ambiente de saúde pública. Eu não tenho visto, tenho visto na imprensa internacional, em estudo internacional, não tenho visto coisas brasileiras sobre isso e essa última aí do Jornal da USP está falando, foram vários países que no Brasil a concentração de disruptor endócrino nos nossos jovens e nos nossos adolescentes está explodindo. E esses produtos todos vêm numa embalagenzinha descartável. Eu lavo cabelo com bicarbonato de sódio, enzima cítrica que eu faço em casa, eu faço faxina só com sabão de coco, eu faço desinfetante com citronela que eu planto, bicarbonato de sódio, álcool e água e é isso. Vocês estão vendo, né? Vocês privilegiados quem está assistindo, essa oportunidade do aprendizado. André, você tem que chamar a Claudinha de novo, né? já viu que o trio aqui é parada dura, né? Como a gente chama no interior. Em cima do que a Cláudia falou e eu adoro esse momento que ela comenta, eu trouxe inclusive uma matéria e não vou ler nenhuma, mas tudo aqui falando da saúde do adolescente, do jovem, metade da população com problema cardíaco nos Estados Unidos, tudo que a gente ouve ainda hoje. o que é mais interessante é que essa matéria é do Globo de 1998, 20 anos atrás, né? Continua a mesma coisa. Então, assim, como a fala da Cláudia ela traz o pensar, a reflexão e a percepção do que estamos fazendo em casa, né, Cláudia? Em casa, naquele dia a dia. E eu até estava falando para ela. A tecnologia hoje dentro da engenharia dos alimentos mostra que, por exemplo, quando você, como as mulheres, nós mulheres agora, as mulheres que estão nos ouvindo, a maioria aprendeu a lavar roupa como? Só falando um pouquinho do que você comentou, né? Muitas, muitas mulheres misturam, inclusive, na hora que abre a torneira para fazer o sabão em pó. Antigamente não tinha, tá, gente? Vamos pensar, antigamente não tinha a máquina de lavar, né? E ainda hoje fazem isso também, mas a gente misturava e mistura ainda sabão em pó com água sanitária, né, com cloro. Isso não pode porque isso gera um outro produto. É isso que não nos é ensinado. E um problema grave que o ser humano tem, quando compra alguma coisa, ele não lê. Ele também não lê. Então, quando a gente vem falar de resíduo, de comportamento, de educação, tem coisas que são invisíveis, não é isso? Tem doenças que são invisíveis e contaminantes que são invisíveis. Então, eu também lavo a roupa dentro da máquina de lavar com uma tecnologia que veio do Japão, mas é feita também no Brasil, com cana-de-açúcar. Então, e limpa e tira odores e ácaro, fungo e bactéria. Então, a gente tem que aprender, tem que buscar alternativa para poder melhorar a fragilidade que nós temos de dermatite, atópica, inclusive de contaminantes de papel. Crianças que consomem sorvetes e que têm papel picado dentro do sorvete porque é tanto pesticida, tantos aditivos químicos que a gente não sabe. Então, isso tem que mostrar para a criança, para o adolescente e para a mãe quais são os aditivos químicos que atrapalham porque isso ajuda a diminuir o que eles estão falando. Não, isso aqui tem muito veneno, não vou mais comprar. Não precisamos desse alimento que nem é um alimento, não é? É algo assim criado, inventado. Então, eu queria agradecer e deixar aberto ainda para a pergunta que nós temos alguns minutinhos para fazer o encerramento de todos e as considerações para eles. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, vou passar a consideração final para vocês, está bom? Eu gostaria de agradecer primeiro a Nina que fez esse convite para mim e depois a faculdade aqui por esse apoio, essa oportunidade que nos deu e aos parceiros da mesa aqui e foi muito bom estar essa tarde com vocês. Deu para passar muita coisa e deu para aprender muita coisa também com vocês. Está bom, gente? Muito obrigado e até uma próxima. Eu já falei demais, só queria me despedir, agradecer e me colocar à disposição. Meu nome é Cláudio Visoni, V-I-S-O-N-I. Quem quiser falar comigo, manda uma mensagem em box no Facebook que a gente conversa. De novo, queria desculpar o atraso e agradecer o convite e a oportunidade. Convidá-los também para conhecer na Faculdade de Saúde Pública tem um local onde é feita a compostagem. Já levou as pessoas de lá, então, os estudantes separam as cascas de frutas lá e a gente faz a compostagem. Obrigado pelo convite, oportunidade, também estou sempre à disposição para falar mais sobre o tema de resíduos ou disso também relacionado à saúde. A Cláudia provou com um pouquinho, mas acabei não falando. E convido-los para conhecer a campanha Sou Resíduo Zero, a página souresiduozero.com.br e o Facebook também souresiduozero.com.br Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de todo mundo, o que foi nos concedido aqui, esse espaço, esse tempo, o tempo da vida de vocês também. Foi um diálogo, um aprendizado. a doutora Albertina que abriu esse espaço, que faz parte da virada feminina, que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para finalizar aqui, essa é a agenda 2030. Os 17 objetivos que vocês também vão poder estar acessando no Google e conhecendo um pouquinho. Cada objetivo tem metas específicas. E a agenda, ela contém cinco P's, que são pessoas, prosperidade, planeta, parcerias e paz. Então, a gente sempre pensa assim, é o aprendiz com a Nina, prosperidade para as pessoas e para o planeta. Mas que prosperidade? É isso que a gente veio trazer, pensar nesse consumo responsável, gerando parcerias e fortalecendo a cultura de paz. Então, esse é o nosso trabalho, que é uma agenda planetária até 2030. e estamos aqui para contribuir, tirar as dúvidas. Muito obrigada e até breve. Eu queria, já que você falou da parte da limpeza e da beleza, então, vou fazer mais um convite, porque aqui no HC a gente tem um ambulatório de ginecologia do adolescente e das meninas. Então, eu queria depois agendar com você, porque acho que seria muito bacana você passar para as nossas meninas esse uso da parte de produtos de beleza, de cosméticos, de limpeza dentro de casa de uma forma mais sustentável. Eu achei muito bacana essa proposta, quero te levar e quero lembrar a todos vocês, em nome da doutora Albertina, primeiro agradecer em nome da doutora Albertina a presença de vocês, acho que foi muito bacana, é um tema que a gente não conhece muito bem e que todos nós precisamos nos dedicar um pouco mais a isso, quanta coisa que a gente faz errada, que vergonha, mas eu queria lembrar que amanhã, um dos motivos que a doutora também não pode estar aqui presente, ela está fazendo entrevista e amanhã vai ter uma inauguração no SIC, no Centro de Integração de Cidadania da Secretaria da Justiça e Defesa de Cidadania, então amanhã vai ser o primeiro centro intersetorial de assistência à mulher do governo do estado de São Paulo, é um SIC na Zona Oeste, lá na estrada de Itaipas, então a gente vai ser oferecido lá diversas atividades para as mulheres, para todo o pessoal da população lá, que também é mais um espaço, eu sei que eles até tentaram fazer uma horta lá, tem um espaço, tem coisas ligadas à mulher, que também a gente pode tentar propagar todo esse trabalho bacana que vocês fazem lá para tentar melhorar, ainda mais que é uma região extrema, uma região bem de periferia, que eu imagino que a parte de lixo, de coisas, seja também numa situação muito delicada, e que a gente, amanhã é dia 5, é, e a gente sabe que essa questão do lixo está diretamente ligada à saúde, ao meio ambiente, à educação, é tudo conversando junto que a gente consegue, então eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigada por hoje, foi algo muito ilustrativo, muito bacana e muito gostoso de se ouvir, muito obrigada, gente, boa noite. Nós estamos com, vou deixar para vocês o contato, né, para alguma pergunta, então nós temos o e-mail ODS Estado SP, o SP de São Paulo, então ODS Estado SP, arroba de e-mail.com, e no Facebook ODS São Paulo, tá bom? Obrigada. À disposição, sempre, para todo o Estado de São Paulo, Brasil, né, Nina? Obrigada. Obrigada.